do Homem-Aranha, e a gente vai usar no próximo episódio é, se tiver as trazes do Ayus para descer é muito legal um golpe, que era? já sabe escala galera, vou pular isso aqui que é muito errado gente, tem vezes que propaganda vai ao limite vamos pegar o dedo de pô gente, daqui a pouco vou acabar o vídeo mas, sério, no mês do meu aniversário galera, esse foi o vídeo esse aqui